Durante o encontro, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, propôs que sejam firmadas parcerias com os estados e municípios para reduzir os acidentes e também as mortes no trânsito. A ideia é aproveitar iniciativas como a Operação Rodovida. Nos últimos quatro anos, a estratégia que reúne ações conjuntas nas estradas federais ajudou a reduzir 20% dos acidentes e 22% das mortes. O objetivo que nós temos daqui para frente é ampliar isso em conjunto com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Cidade, com o Ministério dos Transportes. A nossa ideia é justamente levar essa tecnologia ou esses modos de atuação, chamemos assim, da rodovida também para as rodovias estaduais, também para as vias nas cidades. Ou seja, a ideia é nós ampliarmos isso numa parceria com os estados e com municípios.